Vamos trazer Antônio Coelho e Beto Goiano As ondas do mar da vida começaram a levantar Teu barco está em perigo, está quase a naufragar Estenda as suas mãos, deixa Cristo segurar É Ele que nos ajuda o grande mar a atravessar Levantam as tempestades, faz a gente assombrar Vento assopra muito forte, faz teu barco balançar Chame Cristo para o barco e não pode duvidar Pois é mesmo nesta hora que tudo pode acalmar Fez o mar abrir, fez o mar fechar Até no deserto contigo Ele está Uma grande nuvem para o sol tapar Colunar de fogo para clarear E uma grande rocha, fez água jorrar Esse é o nosso Deus Nele eu posso confiar Ninguém pode impedir quando Deus quer operar Em uma grande batalha, fez o sol parar Na fornalha aquecida, três jovens a passear Para a surpresa do rei Para a surpresa do rei, o quarto homem estava lá Daniel dentro da cova fez os leões jejumar Ele azorou com fé, pôde ver Deus operar Viram fogo lá do céu até a água devorar Para um homem é impossível, mas pra Deus nada será Ele abre porta, faz porta fechar Derruba as muralhas pra você passar Ele vem nas estradas pra você andar Ele te encoraja pra você chegar Enviou o seu filho só pra nos salvar Esse é o nosso Deus Nele eu posso confiar Ele abre porta, faz porta fechar Derruba as muralhas pra você passar Aplanar as estradas pra você andar Ele te encoraja pra você chegar Ele enviou o seu filho só pra nos salvar Esse é o nosso Deus Nele eu posso confiar Eita, bom burra e bom Deixa eu passar aqui